A semana começou no Reino Unido com o governo britânico divulgando que vai pagar 60 mil libras, algo em torno de 400 mil reais, às famílias de funcionários do sistema de saúde do país que trabalharam na linha de frente e que morreram por causa da Covid-19. A compensação foi oficialmente anunciada nesta segunda-feira em um boletim diário sobre a situação do coronavírus no Reino Unido e que a partir de hoje irá contar com perguntas do público. Reino Unido